A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 30 de novembro, a Operação Pseutis, com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas sintéticas por meio de correspondências enviadas pelos Correios. A investigação teve por objetivo desarticular a organização criminosa que se utilizava da estrutura da empresa brasileira de Correios e Telégrafos para enviar e receber drogas sintéticas por correspondências. As encomendas sempre tinham como remetentes pessoas que registravam as postagens de cidades do interior de São Paulo e destinatários residentes em São Luís do Maranhão. Durante a investigação, foram apreendidos frascos e lança-perfumes, vários comprimidos de êxtase e unidades de LSD. Na data de hoje, estão sendo cumpridos dois mandatos de prisão temporária, dois mandatos de busca e apreensão expedidos pelo juiz da Central de Inquéritos e Custódia da Comarca de São Luís, em decorrência da representação da Polícia Federal. Os responsáveis foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico previsto nos artigos 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343, barra 2006. A operação, denominada Pseutis, significa mentiroso, fazendo alusão aos depoimentos prestados por alguns investigados que faltaram com a verdade na tentativa de embaraçar a instrução do inquérito policial.